Música Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu recebi na época da Black Friday. Eu recebi... é, tava acontecendo a Black Friday quando eu recebi esses perfumes e o que que acontece? Por que que você não me mostrou, Loma? Porque gente, a Black Friday, graças a Deus, foi um sucesso, né? As lojas botaram uns preços muito bons pra gente e vocês esgotaram os perfumes assim, foi muito rápido. Então, quando eu recebi esses perfumes, eles já estavam esgotados no site e eu achei legal, né? Deixar vocês com água na boca, sem vontade de comprar uma coisa que tá esgotada e geralmente depois da Black Friday, as lojas demoram a repor os estoques, né? Porque tipo, é muita coisa pra repor, né? Porque muita coisa saiu. E aí eu não queria deixar vocês com essa água na boca. Eu vou fazer o vídeo agora e vou postar agora, porque aí eles já estão quase repondo os estoques, algumas já até repuseram os estoques, né? Então, aí tudo bem. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu recebi da Nuance esse aqui, Moria. Moria. Ele é inspirado no Lost Cherry, de Tom Ford. Esse perfume, muitas inscritas vinham aqui me falar. Então, eu conhecia ele através de vocês mesmo, né? Que vocês falavam, ah, Luma, você me influencia muito, mas vocês também me influenciam. E todo perfume que tem alguma coisa destacada, assim, que vocês sabem que eu amo, ou que vocês amam, vocês vêm aqui e falam pra mim. E o destaque desse perfume, né? Segundo vocês, é a cereja, né? Então, muitas de vocês vinham aqui falar. Não do Moria, mas do Lost Cherry, de Tom Ford. Gente, eu confesso que eu não tenho interesse em ficar sentindo esses perfumes muito caros. Porque eu não vou comprar, gente. Eu fico com pena, né? Tipo, o Tom Ford é uma marca que todo mundo sabe que é caro. Então, eu não me interesso. Se calhar de alguém passar perto de mim com perfume e me apaixonar, aí sim. Mas eu ir lá procurar sentir aquele perfume que eu sei que é caro, Eu já vou, assim, torcendo pra não gostar. Então, eu prefiro nem experimentar. Então, eu nunca fui experimentar mesmo, não. Mas agora que a Nuance lançou, o Moria, Ah, agora sim, esse aqui eu tenho condições de comprar. Acabou, eu posso comprar outro. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu estou completamente encantada por esses vídeos da Nuance. Nuance, vocês estão arrasando. Tá muito lindo, tá muito chique, sabe? Eles investem muito, assim, na embalagem, né? Dos perfumes, ó. A tampa branquinha, o rico da prata. Se vocês conseguirem perceber, ele é todo translúcido, ó. Transparente. Só que aí vem uma capinha, tipo uma roupinha, que não sai, inclusive. Pelo menos eu nunca consegui tirar. Ó, costuradinha, toda bem acabada, tá vendo? Que parece couro. E é tão branco, gente. Não sei se no vídeo vai aparecer assim. Mas é branco, sabe? Que dá aquela sensação de coisa de pessoa super limpa, né? Porque pessoa cuidadosa. O que é muito lindo, até tirar foto com esse perfume é lindo, ó. Aí vem essa plaquinha aqui na frente, que eu não sei que material que é, ó. Escrito o nome, tudo em alto relevo e embaixo, Nuance. E o fundo aqui é meio vinho, tá vendo? Mas eu acho lindo demais. Nossa, o Nuance tá arrasando na apresentação dos perfumes. Muito bom. Vamos borrifar. Eu ainda não borrifei. Eles me mandaram o perfume, né? É, Moriá. E eles me mandaram o perfume no qual o Moriá se inspirou quando ele foi criado. Que é o Lost Cherry, ó, de Tom Ford. Nuance comprova. Aí eles mandam esse decante assim pra você experimentar. Gente. Acabei de borrifar aqui no braço. Aqui, ó. Gente. Tem muito cheiro de cereja. Nossa, acho que é o perfume que eu mais sinto a cereja, tipo, wow, sabe? Cereja. Ai, que delícia. Gente, não tem cheiro de cereja infantil. Não tem cheiro de bala de cereja. Não tem cheiro de chiclete de cereja. Tem cheiro de cereja. Uma cereja caramelizada, não cereja, gente. Ah, gente, que delícia. Essa aqui, minha amiga que gosta de cereja, ela vai amar. Sabe quem vai gostar também? Ah, já é que isso antes. Agora vamos experimentar o da Nuance. Se for bom assim. Se for bom assim, gente. Cara, muito bom. Ó. Uma coisa que eu já afirmo e gostei, Nuance. Não tem a saída alcoólica. Vocês perceberam? Eu borrifei, cheirei e já senti cereja. É uma cereja gelada. Como que explica isso? Não sei, gente. Não sou perfumista. É uma cereja gelada. Que delícia. Eu amo cereja, gente. Vocês gostam? Muito bom. Nossa, sim. Superou minhas expectativas. Está idêntico. Está idêntico. Meu Deus, parece que o da Nuance está mais gelado. Está transmitindo um frescor. Ai, que delícia. É, eu diria que o original é meio mais fechado. Tem muita cereja também. E tem um gelado. O da Nuance tem esse gelado mais... Ai, que delícia. Eu amei. Ah, muito bom. Caramba, a Nuance. Arrasou. Nossa, muito... Esse aqui eu tenho certeza... Absoluta que o Éder vai elogiar. É bem na vibe dos perfumes que ele gosta de sentir em mim. Moriá. Gente, muito gostoso. E é forte, hein? Bem intensa a fragrância. Ah, grata surpresa. Agora o próximo é esse aqui. Joker. Esse aqui é masculino, né, gente? Ó, eles são classificados como o de parfum. Eu não tirei o celofane. O outro tinha tirado o celofane. Vamos ver aqui. Aí atrás da caixa vem escrito várias coisas, gente. Eu nem li pra vocês. Mas, ó, www.luance.com Vem tudo explicadinho, direitinho. Mas, enfim, vamos lá. Ó, o masculino também, todo branquinho. Só que a plaquinha da frente é verde. Esse aqui... Nossa, Éder vai gostar com certeza. Não precisa borrifar, não. Já tá saindo cheiro. Ele é inspirado no 22 Vip Party Fever. Eu tenho feminino, masculino eu não tenho. Ah, muito gostoso. Não é assim, não é da pedra isso aqui, gente. Nossa, parece que ele tem limão ou laranja na saída. Ai, que delícia. Muito gostoso. Dá pra mulher usar, gente. Não deixa de homem. Tem cheiro... Desfrescor. Ai, parece ele meio tropical, assim. Nossa, gostei. Engraçado que ele não tem essa proposta mais baladeira. Não é não? Perfume de balada. O original, ele é intespérito. Não sei, quando eu vi aquela embalagem eu imaginei alguém na balada. Party Fever, né? Sei lá. Não imaginei numa balada. Mas pra mim ele é bem, tipo, calçadão da praia. Acho que é por conta desse cítrico. Nossa, muito gostoso. Ai, gente. Mas esse eu quero ficar pra mim. É masculino, mas eu não quero... Ah, o Éder já tá cheio de perfume, gente. Ah, esse aqui eu quero ficar pra mim. Ele vai fazer parzinho com Moriá. Ai, olha. Gente. Que engraçado. Como os dois são fresquinhos, dá até a sensação de que se você misturar os dois vai ficar bom. Eu faço isso nas loucuras. Vocês fazem? E às vezes fica bom, tá, gente? A gente se sente tipo uma perfumista, criando novas fragrâncias, misturando as que já vieram prontas. Mas enfim, a doideira é minha, tá, gente? Não sei se fica bom ou não. Agora vamos aqui pros da In The Box. Eu recebi da In The Box. E ó, a da In The Box ainda tá com plástico bolo. Eu vou arrancar aqui rapidinho. Eu sei que vocês não gostam que eu faça isso no vídeo. Vocês preferem que eu já pegue o perfume, né? Mas às vezes eu esqueço, gente. Às vezes é muita coisa. Mas vamos lá. Eles me mandaram também... Deixa eu só mostrar aqui. A Necessaire. Pra que eu ia falar da Necessaire se a Necessaire já tinha esgotado? Que eles fizeram uma promoção lá no site de Ah, comprou tanto de perfume, ganhou uma Necessaire. E aí já tinha esgotado, gente. Acabou muito rápido. Eu não ia mostrar pra vocês pra ficar instigando uma coisa que eu não tinha mais. Mas ó, agora eu vou mostrar. Ela é muito lindinha. Nossa, muito lindinha. Ó, espaçosa pra caramba. Cheiro de plástico bom, gente. Quando a gente gosta de cheiro. A gente gosta de cheiro de tudo. Que é cheiro de plástico novo, sabe? Ó. E eles me mandaram outra. Será que é diferente? Ah, esse aqui é tipo um saquinho. Ó, que legal. Ó. Outro saquinho. Também tá cheio de plásticozinho. Muito bom. Ó. Fofinho. Deixa eu ver como é que é dentro o material. Ai, parece um casaco aqui dentro, gente. É todo fofinho. Amei. Amei. Ó. Quem sabe eles voltam, né, gente? Com esse negócio aí de Necessaire. Seria uma boa. Enfim, ele me mandou um novo Sweet Tobacco. Eu gosto muito desse. Eu tenho só na versão do vidro antigo, né? Eu tenho o vidro antigo, aquele vidro quadrado. Esse perfume aqui, Sweet Tobacco, foi um que eu até falei pra vocês que eu gostei tanto, que eu comecei a borrifar em tudo. Porque aí fica o cheiro pra sempre no ambiente, tá? É uma delícia. Ele é bem forte. Ele é como se ele fosse... Eu acho que ele é masculino, mas eu não considero masculino não, gente. Dá pra mulher usar tranquilamente. Inclusive, eu lembro que eu pedi pro pessoal da In The Box me mandar, porque eu gostei muito. Eu sabia que eles não iam me mandar porque era masculino. Só que tem masculinos que a gente ama. Então, esse aqui eu gostei muito. Eu senti numa amiga minha e gostei. Ah, ele é muito gostoso, gente. Que delícia. Eu sinto tipo menta com baunilha. É uma mistura doida. É muito gostoso. Muito gostoso. Isso aqui agrada muito as mulheres. Cuidado com isso de... Ah, é masculino. Não quero nem experimentar. Muito bom. Ah, é muito bom. Ai. Ele tem uma coisa mentolada. Ai, eu amo isso em perfume. Amo. Ele me mandou agora do vidro novo, né? Embora ainda a In The Box esteja mudando os vidros novamente. Mas o que eu tenho é naquele primeiro vidro quadrado, que inclusive eu achava lindo no escândalo. Eles estão mudando novamente. Eu acho que não vai ser mais esse vidro não, mas eles me mandaram o novo. E me mandaram também The Queen. The Queen eu não me dei. Eu acho que eu também tenho no vidro antigo. Não tenho no vidro novo. Nesse vidro aqui. Vidro novo porque, né? Eu tenho o quadrado, que foi o primeiro. E esse aqui eu considero o vidro novo, que foi o vidro que eles trocaram. Porém, vai ter um novo agora, que eles vão trocar de novo. Ó. The Queen. Ai, The Queen é aquele que eu gosto, não é, gente? Já não me lembro mais. Não é aquele que eu gostava, Bessa. Eu usava muito na época que eu trabalhava lá na Barra. Porque eu lembro que uma menina... É, ele mesmo. Ah, que delícia. Já esqueci o colho respirado. Eu deixo passando aqui na tela. Mas ele é inspirado naqueles caríssimos, que eu nunca vou comprar na vida. Eu lembro que eu entrei no elevador com essa fragrância. Fragrância. Não era da In The Box. Não me lembro qual era. Mas eu lembro que eu tava com um inspirado nesse perfume, que é a mesma fragrância, o mesmo cheiro. E a menina perguntou dentro do elevador qual era o perfume, pra eu explicar. Eu lembro que o nome do perfume era meio difícil de falar. Aí eu, ai meu Deus, dá uma vergonha. Porque quando é assim... Ah, é o perfume da Natura, tá? O perfume é fácil. Mas quando você fala, tipo, ah, não sei o que, blá, tipo, de Tom Ford, de Creed, sabe? Você fica, ah, o que que é isso? É boticário? Teve uma vez que uma menina me perguntou, num negócio de salgadinho. Nossa, tá com um perfume doce, gostei. Tava um cheiro de coxinha, que eu não sei como é que ela sentiu o meu cheiro. Aí o perfume é esse, aí o Pink Sugar, da colina. Aí ela, ah, é boticário? Não! Ai, gente, dá uma sensação horrível. Dá vontade de pegar um papel e anotar pra pessoa. Porque eu sei que eu vou virar as costas e ela não vai lembrar do que eu falei. Porque não é, tipo, aquela marca que todo mundo usa, né? Só quem tá nesse meio dos perfumes mesmo, que conhecem, né? Essas coisas, essas preciosidades, que não tá, tipo, na boca do povo ainda. Então, eu lembro que a menina que perguntou, ela era uma menina que ficava andando com um monte de coisa lá por dentro da Unimed. Biscoito, vários doces, enfim. Ela passava com um carrinho, assim, em todos os setores. Pra ver se alguém queria comprar. Era um caríssimo, por sinal, ninguém comprava. Mas ok. Ela passava lá. Ela era funcionária, acho que, da Unimed mesmo. Pessoal que fica trabalhando muito lá no escritório, não tem tempo pra sair, aproveita e compra ali. Era um carro gigante, com várias partes, assim, sabe? Bem chique. Ela entrava no elevador, a gente ficava apertadinho lá. Só cabia ela, o carrinho e mais uma pessoa. Essa uma pessoa era eu. E eu lembro que, tipo assim, ela ficou meio sem graça. Eu sempre fui meio séria, eu sempre fiquei muito séria, assim. Nunca fui de muito papo, né? Com pessoas que eu não conheço. E aí, ela deve ter relutado pra perguntar. Mas ela deve ter achado tão bom que ela perguntou. E a minha resposta foi, tipo, o nome desse perfume, o original, né? E aí, eu acho... Eu não lembro qual que eu tava usando. Só que eu lembro que ela fez uma cara, assim, de... Nunca vou ter, porque ela não sabia nem qual era. Mas eu vou deixar aqui na tela em qual ele foi inspirado. O da In The Box já é mais fácil. The Queen. Mas com certeza ela também não ia saber. Porque eu ia falar The Queen da In The Box. Ela ia falar, ah, Natura? É assim, o legal é a gente anotar mesmo pra pessoa procurar. Porque na internet acha fácil, né? Por enquanto que eles não tem lojas, loja física. Então, a In The Box mandou a esses. E foi só isso, gente. Né? Eu recebi outras coisas também. Mas as outras marcas me mandaram muita coisa. É melhor fazer vídeo separado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.